Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a Ondoeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e a partir de agora está no ar o nosso programa Mulheres. Você já sabe que todos os sábados eu recebo aqui uma mulher maravilhosa, inspiradora, e hoje eu recebo aqui a Viviane Matos. A Vivi Matos, que é o nome artístico dela. Maravilhosa, professora de teatro, jornalista. Vivi, se apresente, por favor, para os nossos ouvintes. Muito bom dia, obrigada pela sua participação. Olá, bom dia. Eu sou a Viviane Matos. Estou agora como professora de teatro da Casa da Cultura e cheguei aqui na Cidade de Carimbo para trazer toda a minha alegria, conhecimento do teatro, que eu estou aprendendo também muito aqui. E para bater um papo com essa linda, para a gente conversar um pouquinho sobre teatro. É verdade. Vivi, é o seguinte, eu quero começar falando sobre os monólogos, né? Porque você esteve aqui convidando o pessoal da cidade. Foram vários monólogos e dois dias de apresentações. Então, eu gostaria agora que você falasse como foi, como foi sua primeira experiência, o primeiro contato com o público, como os seus alunos fizeram esse contato, se eles ficaram nervosos, como que foi lá no dia. Conta para a gente um pouquinho. Bom, Mari, e todo mundo que está acompanhando aí, eles brilharam, porque enfrentar um palco não é fácil. Dá aquela borboleta no estômago, dá aquele nervosismo, friozinho na barriga. E é isso que faz parte do teatro, é isso que é o gostoso. Se divertiram, se desafiaram. Só recebi, eu sou suspeita para falar, né? Foi tudo perfeito. Mas eu estou recebendo críticas, elogios, críticas construtivas, elogios, dizendo que muita gente saiu ali emocionada, que refletiu muito sobre os temas apresentados. E eu acredito que nós cumprimos a nossa missão de levar a mensagem com vários temas ali propostos, de fazer realmente a pessoa pensar, porque o teatro ali cumpre esse papel, de fazer a pessoa refletir um pouquinho de assuntos tão diversos como os que foram apresentados, né? Desde relacionamento abusivo, saúde mental, internet tóxica e por aí vai. Muitas coisas boas, né, Vivi? E o pessoal da cidade foi lá, apoiou? Como que foi, assim, a receptividade do pessoal da cidade com os novos artistas que estão surgindo por aí? Com as descobertas que tivemos, Mari, foi muito bacana. Tivemos casa lotada nos dois dias, eu fiquei bem feliz. Eu estava, no primeiro dia eu estava lá no camarim, né? E aí, porque eu apresentei também, aí o pessoal, ai meu Deus, está cheio, casa lotada. E vê essa alegria, vê que o povo, que é a sociedade, o Pio Ense foi lá prestigiar. Foi muito bom, isso é importante. Convido sempre você que está aí nos ouvindo, vendo. Quando tiver, por favor, vai prestigiar, porque são talentos, né? São pessoas que estão ali trabalhando, que vão nos ensaios à noite, à tarde, no caso dos alunos. De manhã, né? As crianças, e está ali se propondo, está se melhorando, está aprendendo. A gente está aprendendo, eu falo sempre que eu também estou aprendendo, porque a gente nunca para de aprender quando é arte. É verdade. Nós temos sempre alguma coisa ali para refinar um pouquinho. Não é verdade? Para aprender ou para refinar. A gente nunca pode achar que sabe tudo, né? Com certeza. Vivi, eu queria te apresentar para o pessoal. Muitas pessoas, acho que ainda não te conhecem. Então, conta um pouquinho da sua vida. Você é daqui de Piuí, de onde você veio, se você fez faculdade, onde foi, no que você se formou? Conta aí para a gente. Eu sou jornalista, formada pelo sotaque. Vocês já devem ter percebido que não sou mineira, eu sou paraense. Embora muita gente confunde com o sotaque de carioca. Mas não, gente. Paraense também fala, cheando. Eu fiz 35 anos e cheguei aqui em Piuí, em abril do ano passado. E já cheguei assim, procurando teatro, movimento do teatro, que já era algo que eu já estava desde 2015 lá no Pará. Nesta caminhada, buscando. E quando eu cheguei aqui, o Thiago, secretário de Cultura, super receptivo, falei, fiz a provocação, falei, tem teatro, tem curso de teatro? Ele falou, bom, a gente tem aqui o espaço. Se tiver alguém para ensinar, falei, então, abre o edital que a gente vai movimentar o teatro nessa cidade. E assim foi. Thiago, realmente agradeço de ter um gestor municipal que tenha essa visão, que está aberto. Que você chega lá, ele está pronto para ouvir, pronto para embarcar nas ideias. É verdade. E foi difícil, assim, você sair da parte do jornalismo, porque é uma coisa um pouco diferente, né? Se bem que essa veia artística deve ter nascido junto com você. Agora, é muito diferente quando você está formada, você acostuma a dar o seu recado de uma maneira, né? Que a gente sabe que o jornalismo pede essa maneira. É, quer esse perfil. Isso, um pouco mais sério, um perfil um pouco mais comedido. E para quando você muda, assim, para o teatro, que eu imagino que seja liberdade total e absoluta de pensamento, de maneira de agir, de expressão corporal. Como que isso, assim, te encantou? Quando eu comecei no Pará, lá em 2015, eu já estava, eu já era formada, eu já tinha me formado, eu tinha formado recente. E eu estava trabalhando já, só que, assim, não para TV, eu sempre fui apaixonada por rádio, né? Eu até criei ali, tinha um projeto de criar um canal no YouTube, mas faltava algo para desenvolver mais. Então, o teatro, ele veio para acrescentar. Porque quando você realmente se propõe a se descobrir no teatro, né? A sair ali da zona de conforto, é libertador. Você é um... Eu posso dizer que eu era uma vivi antes do teatro e uma vivi depois do teatro. Claro que muita coisa agrega, né? Do teatro para a comunicação e não só para a comunicação. Então, você que está aí vendo a gente, está me vendo, faça o convite, venha fazer teatro. Faça porque muda a vida da pessoa, sua mentalidade, você começa a ter realmente novas perspectivas e percepções. É verdade. Porque não tem nada que te tire mais da zona de conforto do que encarar um público, né? Encarar uma plateia, do que você pensar assim, ai, nossa, não consigo fazer isso. E você conseguiu fazer. É, tem pessoas que têm muito problema com falar em público, né? Exatamente. Eu até estudei com uma moça na faculdade que quando tinha que apresentar algum trabalho na frente da sala... Não, ela saia correndo e chorando, assim, era pânico mesmo que ela tinha. O teatro consegue ajudar grandes líderes, assim, que precisam se expressar melhor. Ensina uma posição do corpo que te dê mais autoridade. Tudo isso a pessoa pode aprender no teatro? Tudo isso e muito mais, Mari. Quem se propõe a fazer teatro, ele primeiro, primeiro de tudo, ele se descobre. Porque tem muito a ligação com o autoconhecimento. O teatro, ele faz você perceber onde que você precisa melhorar, onde que você, nossa, que eu sou bom. Por exemplo, dança. Tem gente que tem um talento nato pra dança e nem sabe. E no teatro, uma experimentação ou outra, eu vi, nossa, não sabia que eu tinha esse dom. Eu mesma, quando eu comecei no teatro, eu não sabia que eu tinha esse dom pra ensinar, por exemplo. Eu fui monitora de redação, eu ensinava. Mas você ensinar uma metodologia de redação, de escrever e ensinar teatro é totalmente diferente. Não é a mesma coisa. Você tem que ter uma observação, tem que saber ali como é que eu vou conquistar ali aquele aluno, aquela aluna. chamar pra mim, né, pra que eu consiga, pra que ele consiga do jeito dele, com as peculiaridades ali que a pessoa tem, ela aprender, aplicar uma metodologia que ele vá, né, conseguir absorver aquele conteúdo. Claro, muito trabalhando a autoestima, trabalhando várias questões, muitas questões que são gatilhos emocionais, né, que você fica ali, são travas. Eu mesmo trabalhei muitas travas, assim, destravei, posso dizer, o teatro. Maravilhoso, o teatro teve a chavinha ali, que abriu o seu cadeado. Exatamente. Vivi, e há quanto tempo você tá envolvida com o teatro? Como eu falei no início, desde 2015, foi o meu primeiro contato. Eu comecei também fazendo um curso de iniciação teatral. E aí fui convidada, isso foi lá na Unipop, que é uma ONG, Instituto Popular de Educação, e fui convidada pra fazer parte do grupo de iniciação, do grupo do GTO, do grupo de teatro da Unipop. E, nossa, foi assim, eu falo até com uma emoção, porque eu aprendi muito. Quando eu resolvi mudar pra Minas, pesou um pouco, porque eu falei, nossa, vou deixar, vou ter que deixar o grupo, vou ter que deixar o teatro. Mas eu sempre lembro do meu diretor, né, que sempre vai ser meu diretor, o Alexandre Luz, uma pessoa que ele realmente, quando eu tô ali ensinando, eu me lembro muito dele, dos ensinamentos dele, de tudo que ele repassou com muito carinho, muita rigidez, porque ele também não era tão bonzinho. Mas ele falava assim, o que mais o teatro pode te oferecer? O que mais você pode oferecer pro teatro? Se você sair daqui, o que você vai fazer? Vai acabar aqui esse conhecimento? Então, eu absorvi isso, sabe? E esse desejo, essa vontade de ajudar mesmo outras pessoas com teatro, claro, de também me ajudar, porque, como eu falo, sempre você, quando ensina, você aprende duas vezes mais. E, pra mim, foi um desafio chegar aqui e ter turmas. Eu nunca tinha ensinado pessoas da melhor idade. Eu tenho uma aluna de 93 anos. Gente, que honra, né? Eu aprendo muito com ela. Uma maravilha. Eu imagino. Você falou, você tem turma de todas as idades. Qual é a mais novinha e qual é a mais senhora? A mais senhora é, né? É a dona Sebastiana. Eu tenho uma aluna de 5 anos. Aluna, aluna de 5 anos e até 93 anos. Porque pro teatro, gente, não existe o idade. É verdade. Não existe isso. Ah, muito novinho, tô velho. Assim, claro, que quando é uma criança muito pequena, você tem que ter metodologias diferentes, é um espaço diferente, uma abordagem diferente, porque o teatro você precisa saber interpretar. Você tem que usar a sua criatividade. Você tem que saber ler, né? O mínimo. Mas, mesmo assim, mesmo as crianças ainda de 5, que ainda estão aprendendo a ler, inclusive, tá ajudando bastante, ajuda nesse desenvolvimento, porque a criança, ela tem que saber interpretar. Até uma questão de matemática ali, ontem eu tava comentando isso na minha aula. Tinha uma aluna que eu tava falando pra ela, olha, até uma questão de matemática, você precisa saber interpretar pra fazer. É verdade. Então, tudo na vida é receber a mensagem, é você saber ler aquela mensagem. Seja ela uma música, seja ela uma fotografia, seja ela um espetáculo teatral. A gente vê muito isso hoje em dia, que as pessoas leem coisas, mas elas não conseguem interpretar. E esse hábito de ler, ele tem ficado cada vez mais pro lado, né? Assim, mais deixado de lado. Porque hoje, a gente, é tudo muito imediato, a internet é o tempo todo imediatista. A gente vê que a maioria das pessoas lê, por exemplo, uma manchete de alguma coisa, lê ali o título de uma matéria, e sai falando por aí, papagaiando, como se ela tivesse lido tudo. Então, isso também, eu acredito que seja uma coisa muito boa do teatro. Porque, querendo ou não, você tem que ler toda a peça pra você entender. Depois vem a criação do personagem, né? Eu sei que tem pessoas que falam assim, até signo da personagem que ela tá criando. E cores preferidas. E são muitos detalhes, né? Você cria uma outra pessoa de verdade, assim, e aquela pessoa vai ser daquela maneira durante um belo tempo, né? Exatamente. Isso, Mari. O desafio não é só saber interpretar, saber ler, mas, principalmente, saber ouvir e se concentrar. Eu acredito, e eu acho que não é só eu que falo isso, até porque eu não sou profissional da área da saúde, da área da saúde mental, mas, após a pandemia, a gente teve muito aumento de ansiedade, de crises aí, de pânico normal, né? A gente passou quase dois anos com várias incertezas, muita gente próxima, falecendo. Então, eu percebo isso independente da idade. E eu acho que também independente do local. Não é os mineiros, não é o paraense, carioca, paulista. De forma geral, a gente tá com uma dificuldade de se concentrar. Estamos com dificuldade de respirar e vir pro aqui ou agora, que é uma técnica, uma metodologia que eu tô desenvolvendo. Pode ser até que já existe com outro nome, mas eu coloco uma música, isso no início das minhas aulas. Eu falei, eu preciso trabalhar a atenção, o foco desse povo pra cá. Então, a respiração, isso já ajuda muito, a gente trabalha muito com esses exercícios no teatro, né? Aquecimento corporal, vocal, enfim. Mas, mesmo assim, às vezes ainda tem ali, ah, eu tô pensando aqui, e eu não tô no aqui ou agora. Então, eu trabalho com aqui ou agora, que é colocar uma música, pedir pra eles aspirarem, concentrando e trazendo a consciência deles, o pensamento deles pro momento que a gente tá. E o checklist, que é uma coisa também que se usa muito em CNV, pelo menos foi onde eu aprendi que a comunicação não violenta, que é falar como você está. Porque, às vezes, você tá ali com o foco da cabeça quando você faz a roda e fala ali, não, olha, eu tô assim, assado, tô me sentindo assim hoje, tô mais agitada. Aquilo dá, assim, uma leveza, traz uma leveza. Porque você compartilhou aquilo. E hoje em dia, a gente precisa saber ouvir e também precisa saber que é importante falar o que que tá doendo, o que que tá sentindo, né? O que que tá incomodando, porque senão você não tem uma entrega total. Sim, com certeza. várias dinâmicas que existem, jogos teatrais, mas quem tá à frente, independente da formação, do conhecimento, se segue um teatrólogo, né? Um dramaturgo, se é Stanislavski, ou sei lá, qualquer um outro, você precisa ter essa sensibilidade com quem tá ali. Como eu falei, né? Eu acho que eu comentei quando eu tava aqui na entrevista da rádio. Teve uma situação de uma aluna que a gente tava ensaiando, ela, no monólogo dela, ela quis apresentar questões que foram muito da vida mesmo, pessoal, do que ela já sofreu. E tinha um momento que ela tinha uma interação, uma fala com uma colega que trazia gatilhos. E aí, no ensaio, ela começou, eu olhei assim, de longe o olhinho vermelho com lágrimas, eu falei, não, pera, para tudo. E aí, fiz uma dinâmica de acolhimento, de colocando ela pra cima, melhorando essa autoestima, porque isso é importante. O teatro, ele, além de tirar você da zona de conforto, ele te mostra que você é capaz. E eu sempre falo isso para os meus alunos, independente da idade, vocês conseguem tudo o que vocês quiserem. Vocês conseguem dançar, conseguem dar vida para uma outra pessoa. Não existe o ah, eu não consigo. Existe o eu, não, tô ainda dominando essa técnica, ainda não sei com perfeição, mas eu vou conseguir. E aí, quando tem um festival com o resultado que teve, com eles, né, naquele entusiasmo, naquela empolgação, vendo que é possível, gente, não tem, assim, valor que pague. Que coisa maravilhosa. Não tem valor que pague, muito lindo. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente ouvir música, logo após nós vamos para o intervalo e a gente volta para bater mais papo com a Vivi Matos, ela é maravilhosa. Fica por aí que a gente volta já já. Já estamos de volta com o programa Mulheres aqui na sua Ondoeste Multiplataforma. Hoje eu tô recebendo a Vivi Matos, ela é maravilhosa, linda, professora de teatro e jornalista. E tá aqui falando pra gente sobre as maravilhas do teatro, sobre aulas de teatro, como isso melhora a vida das pessoas. Vivi, eu achei muito interessante você contando pra gente no primeiro bloco que você foi aluna, né, de um pessoal também de teatro e agora você tem oportunidade de estar do outro lado. ensinando. Mas o que eu quero dizer de tudo isso é qual a importância de quando você tem alguém com boa vontade e o poder público que, principalmente isso, que ele apoia esse tipo de movimento teatral. Qual a importância disso pra você como professora e principalmente pros seus alunos? Mari, pra quem tá começando no teatro, a boa vontade ela tem que partir primeiro de quem quer. Porque, assim, você sair cansado ali quem quer fazer teatro. Você sair de uma rotina de trabalho, de estudo, ir pra uma sala de aula, sair das ondas de conforto também tem realmente que gostar, tem que querer. Porque nem sempre é confortável. Como eu tô falando, sair das ondas de conforto obviamente incomoda um bocadinho. Mas o apoio do poder público é fundamental. Não só do poder público, mas também do poder privado. quando tem editais que, por exemplo, vários bancos aí, né? Que a gente não vai citar porque não tá recebendo patrocínio. Mas vários bancos abrem editais, empresas, grandes capitais abrem editais. Isso é interessante. E quando se tem uma gestão municipal, uma gestão estadual ou na esfera federal que também entende a importância da dança, a importância da música, do teatro, do esporte de uma forma geral pro crescimento, pro desenvolvimento do ser humano. E eu falo ser humano porque como a gente falou no início, o teatro, a música, a dança, o esporte, ele não deve... A gente não pode ter aquela mentalidade de que é só ali pra criança, pra adolescente, pra jovem. Ela precisa estar pra todo mundo. A arte, e aí eu já vou puxar um pouco mais pro teatro, ela ajuda a salvar, ajuda a conscientizar, ela ajuda você a se conhecer porque trabalha bastante o autoconhecimento, mas eu tenho respeito quando eu tô ali num grupo diverso, quando eu tô num grupo que tem pessoas ali de várias orientações sexuais, de várias idades, muitas vezes, né, porque, por exemplo, da minha turma de 18+, tem de 18, e pode ter gente ali, a gente tá aberto pra receber gente de 50, 60, 70, não tem limitação, a limitação muitas vezes tá aqui, né? A maioria delas, né? A maioria delas, e trabalhar com pessoas que têm vivências diferentes, isso é importante, porque na nossa sociedade, nós como comunicadores, a gente entende, sente isso, as pessoas às vezes pensam que têm uma opinião, ah, não, eu tenho opinião, é isso, e pra criar uma opinião, isso a gente aprende, pelo menos eu aprendi no curso de comunicação, você tem que argumentar, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar em determinado assunto, ouvir os dois lados, ouvir os dois lados, você tem que ir saber respeitar, a gente vive numa sociedade hoje, que ela tá tão fechada, tão preconceituosa, porque ela tá com várias crenças ali, limitantes, e não abre, não se abre, pra conversar, pra escutar, e é importante demais, a gente trabalhar com essa escuta ativa, sabe, então, quando eu falo de, que realmente quebra paradigmas, é porque quebra, de fato, você tá convivendo com pessoas ali, que passam por diversas situações, então assim, às vezes, ah, é uma pessoa branca, de classe média, que tem uma colega que é negra, que mora ali numa região periférica, que já sofreu racismo, a partir daquele depoimento, a partir da cena daquela amiga, ela vai entender, um pouco mais, ela vai entender, ela não vai sentir, com certeza não, assim como uma mulher, que passa por um relacionamento abusivo, compartilhando ali com os colegas, um homem, às vezes, nem percebe, que ele tá naquele processo, que ele tá naquele ciclo, e é importante, a gente precisa de arte, a arte salva, então, eu tava, eu converso muito com uma colega de dança, lá da Casa da Cultura Rose, um beijo pra ela, se ela estiver ouvindo, professora Rose Camargos, e ela fala assim, Vivi, eu consigo perceber, os meus alunos, que eu tenho alguma questão, assim, de depressão, por exemplo, olha só, porque na dança, eu consigo perceber pelo corpo da pessoa, assim como no teatro também, a gente percebe, então, não só no teatro, na música de forma geral, a arte, gente, salva, assim como o esporte salva, é verdade, e a gente precisa valorizar mais, precisa levar as nossas crianças, os nossos jovens, pra consumir teatro, pra consumir cinema, pra consumir música, então, se tem um evento cultural na cidade, que a gente lá na Casa da Cultura prepara com tanto carinho, vai lá com a sua família, consome, esse produto, que é tão importante, pra você refletir, pra você pensar, pra estimular, e leva seus filhos, filhas aí, estimula o seu pai, sua mãe, seus irmãos, marido, mulher, pra irem também, pra fazer teatro, pra fazer música, pra fazer dança, porque a gente precisa, ainda mais agora saindo de um período tão conturbado, que é, que foi a pandemia, a gente precisa trabalhar o nosso lado emocional, e a arte, ela salva, ela resgata, ela trabalha várias questões. Vivi, me fala uma coisa, tem algumas características, que uma pessoa que quer fazer teatro, ela precisa ter, ou ela pode chegar lá com a cara e com a coragem, com a vontade, acima de tudo, e descobrir um monte de coisa sobre ela, que ela nem imaginava que sabia. Mari, ela tem que ter boa vontade, porque a gente não nasce sabendo, e ninguém nasce sabendo, ninguém aprende a dançar, do nada, ninguém aprende a cantar, ninguém aprende a ser atriz, a ser ator. Então, você que tá aí, ouvindo agora, que tá vendo, quer fazer teatro, quer fazer dança, quer fazer... É só chegar lá e ter a boa vontade, porque, como eu falei, não é fácil, você muitas vezes esbarra ali com coisas que você nem sabia, que ainda feridas, às vezes que não estão fechadas, que não estão cicatrizadas. Que a gente esbarra um pouquinho pra baixo do tapete e deixa lá, Coloca um band-aid e deixa. Mas que a arte vai trazendo à tona. É verdade. Então, venha com boa vontade e disposição pra aprender. E, realmente, pra movimentar, porque arte é movimento, teatro é movimento, teatro é expressão. É verdade. Vivi, e como você incentiva a criatividade nos seus estudantes, nos seus alunos? Isso é muito bacana que você perguntar, porque eu tenho um aluno, ele falou assim, na etapa de construção dos monólogos, ele falou, meu Deus, eu não tô conseguindo pensar em nada, eu tô com um bloqueio criativo e tudo mais, e aí depois, a gente fazendo os jogos teatrais, as dinâmicas, aí ele falou, gente, eu tô pensando em tanta coisa agora, que eu não sei o que que eu falo. Aí eu falei, ó, calma, bora. De bloqueio criativo pra indeciso. Pra uma intensidade de sugestões ali, de propósitos que ele criou. Mas essa questão da criatividade, como é que a gente estimula? Eu sempre falo, e é algo que eu aprendi, que a gente precisa ser observador e pesquisador. Então, é atriz, ator, pesquisadora, pesquisador e observador. Preciso observar. Porque às vezes você tá ali andando na rua, e uma pessoa que você observa, ela é uma pessoa ali que pode, o traço, o jeito, a personalidade, como ela se comporta, o comportamento dela, pode servir de base pra um personagem, que você vai precisar, pra dar vida pra alguém. Sim. Você sabe que você tá falando sobre isso, eu tô lembrando aqui, o meu pai, ele era uma pessoa que qualquer outra que chegasse lá em casa, ele ficava só quieto, assim, observando, conversava tudo. Quando a pessoa ia embora, ele voltava já da porta, com algum meme, mas era assim, coisas sutis, que ele imitava a pessoa, e aquilo, a gente morria de rir, porque era exatamente, o que todo mundo tinha visto, mas ninguém tinha captado, aquele mini trejeito, sabe, assim, tem pessoas que já tem, essa coisa de mais observar, de pegar, tipo, a essência da pessoa, num gesto, num jeito de passar a mão no cabelo, não sei, isso você encontra também nos seus alunos? Tem uma, eu li, eu acho, li, ouvi uma vez, alguém falando sobre dom, dom, a gente nasce, mas a gente precisa desenvolver, o talento você desenvolve, então, tem muita gente que, nossa, é perceptível, para dança, para o canto, para o próprio teatro, que é tão natural, que você fala assim, gente, que maravilha, olha aí, a pessoa às vezes, nem sabia que tinha todo esse dom, esse talento, mas precisa ser trabalhado, tem muitas pessoas, e o artista, né, principalmente a atora, atriz, precisa ser completo, então, a gente, nas nossas aulas, aqui na Casa da Cultura, a gente tem oficina de dança, tem oficina de canto, tem oficina de sonoplastia, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, de várias coisas, para poder, não vou dizer assim, ah, vou dominar tudo, mas um ator, atriz profissional, ele é completo, é completa, tem que saber dançar, tem que saber cantar, tem que saber, sobretudo, se conhecer, porque não é um processo, assim, tão simples, você criar, você, ou você externar, colocar algo para fora, é um passo de cada vez, é um dia, um ensaio de cada vez, mas se você tem boa vontade, se você acredita no seu potencial, e o teatro vai construindo, vai trabalhando essa autoconfiança, no decorrer do curso, você consegue, no final, o resultado é brilhar, no Festival de Monólogos, como muitos brilharam, com certeza, e virão outros por aí, né Vivi, com certeza, outras peças, e tudo mais, mas tudo isso, a gente vai conversar no próximo bloco, agora chegou a hora, da gente curtir mais algumas músicas, nós vamos para o intervalo rapidinho, e voltamos já, com a Vivi Matos, fica por aí, que a gente tem muito mais, para conhecer sobre ela, e para saber também, esse é o programa Mulheres, de volta com o programa Mulheres, hoje recebendo a Vivi Matos, ela é maravilhosa, professora de teatro, jornalista, e está aqui contando tudo, e mais um pouco, sobre essas aulas maravilhosas, que ela ministra, ministra, que se fala? É, aula de teatro, dou aula de teatro, Vivi, me fala uma coisa, quais são os benefícios, que o teatro traz, para as pessoas, que vão até ele, tanto assistir, quanto quem está apresentando a peça? Eu friso muito, sobre a questão do autoconhecimento, porque você precisa, saber de si, para poder, ver onde, que você precisa melhorar, os seus desafios, mas que o mercado de trabalho, você já não tem aquele pânico, não tem aquela insegurança, ele traz muito segurança, traz muita segurança, trabalhar em equipe, porque pelo menos, com as minhas turmas, eu sempre trabalho muito, a cooperação, eu sempre falo, que não existe nada, que a gente faz sozinho, sozinha, porque de fato, não existe, a gente sabe, que precisa estar, trabalhando em conjunto, e o teatro também, ensina isso, eu não ensino a competição, não fico, né, ah, eu vou separar, agora um, porque não existe isso, gente, você está ali brilhando no palco, mas tem alguém atrás, ali no camarim, não tem como, na produção, ajudando, auxiliando, para que aquilo ali aconteça, é tanta coisa, que fica até difícil de nomear, a gente poderia ficar aqui, a manhã toda falando, mas, além do autoconhecimento, de trabalhar em equipe, da segurança, você desconstrói, muitas coisas, nossa, muitas, posso só te interromper um minutinho, Vivi, para começar, você falou de desconstruir muitas coisas, né, eu queria que você aproveitasse, e desconstruísse essa ideia, de que o pessoal acha, que você vai chegar na aula de teatro, vai ter um monte de bicho grilo, sentado em roda, entendeu, e vão ficar conversando, e tendo devaneios ali, eu queria que você desconstruísse muito isso, porque é uma coisa, a gente, as pessoas nem entendem, o quanto é necessário estudar, para fazer teatro, o quanto isso requer conhecimento, requer, sabe, muito tempo dedicado, as pessoas não tem noção disso, então, eu queria que você aproveitasse, junto com a sua resposta, e já desmistificasse, essa parte do teatro também. O teatro, ele tem essa parte, assim, que a gente tem que se reunir, para conversar, para falar do texto, para criar, mas ele é expressão, ele é movimentação pura, então você, não adianta eu sentar, e ficar ali, ah, eu estou lendo o texto, e vou pensar, como é que eu vou fazer, eu sempre gosto dos papos, dos meus alunos, aí ele chega, ah, olha, eu quero fazer assim, eu só estou pensando em fazer assim, ah, eu falei, ah, então tá, bora, me mostra, não me fala, me mostra, até daqui a pouco vai surgir uma figurinha, minha falando, não me fala, me mostra, me mostra, porque é experimentação, eu sempre falo isso, ah, beleza, tá com essa ideia, bora experimentar, se funcionar, beleza, se não funcionar, a gente vai adaptando, mas, isso também, ao mesmo tempo, que tem a movimentação, que é conversar, quer sentar, quer estudar o texto, quer movimentar, você também tem essa parte de você pesquisar, porque o ator, a atriz, ele precisa ser, um bichinho curioso, que tá ali pesquisando, que tá buscando referências, porque na arte, nada se copia, tudo se transforma, né? Exatamente. Então, a gente, às vezes, tem uma referência ali, ai, nossa, eu quero fazer, sei lá, monólogo sobre a morte, mas eu não quero fazer algo caricato, com a foice, não, então eu vou pesquisar, vou pesquisar músicas, vou pesquisar cenas, vou conversar, vou estudar, e vou trabalhar aqui, como que eu posso trazer, esse tema, de uma forma, que não seja clichê, sim, né? Que de uma forma, como, e interessante também, Mário, que tudo vai mudando, se você comparar, você, é nítido a diferença, de um filme da década de 80, 90, do ano 2000, para os atuais, para um que lançou, sei lá, em 2017, é verdade, em 2019, é muito, tudo vai se transformando, o mundo vai se transformando, e a arte também acompanha essa evolução, vem junto, precisa acompanhar, e, acho que eu respondi, né? Sim, com certeza, porque realmente, estudar, e se propor, é um desafio, você precisa estar, com boa vontade, você precisa estar ali, atento, procurar livro, ver filme, ver vídeo, sabe? E fazer, experimentar, porque não há nada de onde, você estar aqui, ah, eu estou com uma ideia, assim, assado, e aí na hora, você precisa disso visualmente, agora, claro, é uma coisa bem interessante, na arte, quando tem no teatro, muita gente prefere, assim, não, eu sou melhor para criar, então, eu vou ser o roteirista, vou criar livro, escrever mesmo, isso é bem interessante, a gente que gosta mais de dirigir, porque consegue ter essa percepção melhor, e tem a galera que gosta de atuar, mas a gente precisa ter, esses três aí, esse conjunto, esse combo, né? Eu atuo também, junto com os meus alunos lá, às vezes eu, quando eu vejo que não, para ainda não é, entro lá nos ensaios, entro em cena, tanto que eu apresentei no Festival de Monólogos, mas eu gosto de dirigir, gosto de criar, porque quando você está ali do outro lado, né, você consegue perceber, não, como é que eu posso ajudar aquela pessoa, eu, enquanto direção, sim, mas é fundamental você ter essa vivência, porque você vai dirigir, se você nunca nem teve contato lá com o palco, é difícil, né? Você sabe que eu estava assistindo uma entrevista com o Celton Melo, esses dias, ele é maravilhoso, eu amo o Celton Melo, e ele é sensacional, né, Celton? Celton, se você estiver vendo esse programa, eu vou até fazer uma carinha, Celton, você é tudo para mim, eu falei para o meu noivo, eu falei para ele, amor, se um dia o Celton Melo, eu amo você, mas esse dia o Celton Melo disse assim, ah, namora comigo, eu rompo o noivado, você rodou, meu amor, já era, tchau, beijo, vem cá, Celton Melo, vem em mim, ele é maravilhoso, né? E aí ele estava falando uma coisa muito interessante, porque ele disse assim, eu, no começo, a minha onda era atuar, eu gostava muito de atuar, e aí eu comecei a ficar meio de saco cheio, de uma hora para a outra, e aí eu me escondi, e resolvi ser diretor, dirigir filmes, e ele falou, eu dirigi um monte de filmes e tal, aí quando vê de novo, me deu essa vontade, me voltou essa vontade de atuar, você sente isso nos atores? Você acha que os atores têm essa parte também de, ah, agora parece que eu não estou muito afim de me expor, vou ficar ali na direção, ou quero uma coisa mais técnica, e aí quando vê, falta aquela frio na barriga, aquela coisa de estar na frente da câmera de novo, o que você acha? No palco, eu acredito que tenha momentos, e também tem muito assim, do que realmente a pessoa, ela tem aquele, na arte, não vou dizer dom, mas o que ela, naquele momento ela precisa, então tem gente que precisa, não, agora é o momento que eu tenho que estar na direção, porque é um aprendizado também, gente, você coordenar um grupo de teatro, você coordenar um curso, falar para a pessoa, olha, assim, é uma questão que você trabalha muito, e aprende muito mais ainda, é verdade, porque não é simples, assim, você tem que ter cuidado ali com as pessoas, eu sempre tenho muito cuidado, com o sentimento dos meus alunos, ameaço às vezes, eu falo, mas é tudo mentira, eu falo, vou jogar o sapato na cara de você, mas é tudo mentira, eu amo, assim, me preocupo, porque você precisa, você trabalha com pessoas, quem está à frente de um grupo, né, de uma produção audiovisual, de um grupo de teatro, de um produto, nesse sentido, ele está cuidando de pessoas, seu produto maior são pessoas, são sentimentos de pessoas, porque, ah, se de repente ali o ator, a atriz não está num dia bom, você tem que, se a turma toda chega assim, uma segunda-feira, né, ai, estou cansada, estou com preguiça, que dinâmica que você vai passar ali, né, o que é que você, se tem alguém que está, sei lá, perdeu um parente, aí o pessoal mesmo assim, foi lá, estava num dia ruim, o que é que você vai fazer, sabe, você tem que ter essa sensibilidade, com certeza, precisa, a gente lida com pessoas, e com sentimentos humanos, o teatro, a arte, de forma geral, é muito isso, é muito sentimento, é muito sentimento, Vivi, olha, eu sempre falo, o programa é muito rápido, a gente tem mais um monte de coisas para conversar, eu gostaria que você voltasse novamente, para a gente conseguir falar sobre improviso, sobre a plateia, porque tem muitos outros aspectos que ficaram de fora, porque o programa, gente, infelizmente, ele é curto mesmo, então, eu quero te agradecer imensamente, de ter vindo aqui, ter passado esse monte de conhecimento, para os nossos ouvintes, aproveita, pode convidar todo mundo, para ir ao teatro, para apoiar também, o grupo de vocês, né, pode falar dos próximos projetos, e eu vou ficando por aqui, viu pessoal, muito obrigada, a todos vocês que participaram com a gente, obrigada a todos vocês, que estão nesse sábado, juntinhos conosco, um grande beijo, e a gente volta semana que vem, você que está aí, que ouviu a gente, até agora, nesse tempo, que foi curtinho, agradeço você, agradeço a Mari, que está também, por ter feito esse convite, é um prazer, estar aqui, compartilhando um pouco, do conhecimento que eu tenho, sobre o teatro, da minha experiência, como é que está sendo, atuar aqui, enquanto professora de teatro, na cidade de Carim, que está assim, estou amando, está sendo maravilhoso, e quero convidar você, para ficar atento, atenta, nas nossas redes sociais, da Casa da Cultura, da Secretaria de Turismo, quando a gente tiver alguma atividade, seja no teatro, seja na dança, na música, acompanhar, ir lá, prestigiar, aguardo você, para se inscrever, no curso de iniciação teatral, no final desse ano, a gente vai ter espetáculo, e, só te espero, lá na Casa da Cultura, para a gente, fazer juntos, o teatro.